Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, nossa agenda está assim. MF, professora Maria Isabel Lopes de Oliveira. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Agenda. 1. Calendário. 2. Ciências naturais. Bom, nosso calendário ontem foi dia 5, quarta-feira, e fez sol. E hoje? Olha aqui. Hoje é quinta-feira, né? Então, hoje é dia 6. Como está o tempo hoje? Registra aí. Nós vamos utilizar esse livro hoje, tá bom, crianças? Então, procurem ele aí nos materiais que a Promandou, que está aí. É o novo Pitanguá de Ciências, tá bom? Vamos utilizar nas páginas 14. Olha aqui embaixo. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Ó, página 14. Como que é o 14? O 1 e o 4. E a página 15 também, tá bom? Vamos utilizar essa página da apostila. Hoje temos só uma folha para fazer a lição. Então, eu vou ler a página da apostila que está escrito para vocês. Acompanhem a leitura ou aqui na tela com a Promandou, ou se você não consegue enxergar, então você pode copiar. Eu vou lendo e você vai acompanhando na sua apostila. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Ciências naturais. Cuidando do ambiente em que vivemos. Hoje, vocês irão utilizar o livro de ciências Novo Pitanguá do segundo ano, nas páginas 14 e 15. Observe as situações das imagens apresentadas e reflita. Reflita é pense, tá bom? E pense. Aqui na primeira bolinha. O que está acontecendo nesses ambientes? Compartilhe no grupo do WhatsApp se você se comportaria nesses ambientes da mesma forma que Leila, Carla, João e o pai da Carla, tá bom? Depois, em seguida, realize as atividades do livro nas páginas 14 e 15. Por último, você vai fazer um desenho bem bonito de você cuidando de um ambiente da sua casa e escrever um pequeno texto ou frase contando o que você está fazendo. Na hora de escrever, se você precisar de uma ajuda da mãe, do pai, do tio, não tem problema. Mas é assim, eles vão falar para você como é que se escreve e você que vai escrever com a sua letrinha, tá bom? Então, olha lá. Essas são as páginas dos livros, tá? Eu vou ler para você, ó. Essa casinha aí é que aqui se juntar dá uma paisagem só. Essa casinha é a casa da Carla, tá bom? Então, ó, tem uma menina que está cuidando do cachorro aqui, tem uma que está colocando lixo no lugar reciclado, tem alguém que está limpando, arrumando a casa lá dentro, tem alguém cuidando do jardim aqui fora, tá bom? Ó, já vou ler tudo que está escrito. Tem legendas. Legendas está aqui, né? Então, vamos aqui, ó. Cuidando do ambiente em que vivemos. O parque em que Marina está passeando está limpo e organizado. Devemos cuidar dos ambientes em que vivemos e que visitamos. Número 9. Na casa de Carla, todos ajudam a cuidar do ambiente. Veja a atitude de cada pessoa a seguir e complete as frases com as palavras do quadro. Então, veja bem, ó. Aqui, deixa eu pegar minha caneta vermelha. Ó, aqui temos palavras. Vocês vão tentar ler aí sozinhos porque todos vocês já conseguem ler devagarzinho, tá? A última palavrinha que vai ficar mais difícil um pouquinho para vocês, mas se precisar de ajuda só para ler aqui, depois você pede ajuda para a mamãe ou para alguém que estiver com você. Mas as outras palavrinhas vocês conseguem ler sozinhos, tá? Todas essas. Agora aqui está escrito assim, ó. Leila joga o lixo na... Vai completar aqui. Então, essa daqui é a Leila. Ó, Carla. Carla cuida de seu... Ela coloca água e comida para seu animal todos os dias. Aí, aqui em cima. Deixa eu pegar uma cabeça de novo. Ó. As pessoas que aparecem nessa cena têm atitudes que ajudam a cuidar do ambiente em que vivem. O que você faz para manter o ambiente da sua casa limpo e organizado? Aqui, crianças, para responder essa pergunta, vocês também vão responder lá no grupo, tá bom? Que cuidados você tem com o ambiente quando realiza passeios em praças, parques e outros locais? Então, ó. Ajude na limpeza e na organização do ambiente em que você vive. Aqui nessa foto nós temos assim, ó. João ajuda seu irmão a arrumar a... Todas as manhãs. Então, você vai procurar que palavrinha que está faltando aqui. A palavrinha você já viu que está naquele quadrinho laranja. O pai da Carla rega as... Do jardim da casa deles uma vez ao dia. Então, você vai ver o que é que ele rega. Também está escrito lá, tá bom? Depois, a Pro falou que você vai fazer um desenho bem bonito, bem caprichado e vai pintar também de você cuidando de alguma coisa na sua casa, tá bom? Então, ah, professora, mas o que eu faço na minha casa? Olha, ali você viu eles jogando lixo, eles arrumando uma cama, uma casa, eles cuidando do jardim. O que você faz aí na sua casa? Você pode mandar uma foto lá no grupo também, tá bom? Para mostrar para os amiguinhos o que é que você faz, que tal. Não é legal? Então, mas você vai desenhar aqui para a Pro então. Falando o que é que você faz, tá? E aqui embaixo, nessas linhas, você vai escrever. Pode ser, se você precisar da ajuda do adulto, como a Pro falou, ele vai falar e você vai escrever, tá bom? Só dessa vez. Não esqueçam de mandar, então, as partes em áudio lá. Você vai responder para mim, ó. O que é que você faz para manter a sua casa limpa e organizada? Os cuidados que você tem quando você vai passear numa praça, num parque, num lugares. O que é que você faz para não sujar, para não poluir esse ambiente, para cuidar desse ambiente quando você vai visitar? Conta lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Estou esperando. E acabamos por hoje. Amanhã tem mais. Tchau! 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 Tchau!